Olá, amigos youtuber, Igor Silva na área, proprietário do Canário ECD. Olá, amigos, hoje iremos falar de algumas curiosidades que existem na natureza. Eu estou aqui na minha casa, um lugar tranquilo, aconchegante. Como vocês podem perceber, logo ali atrás tem um pé de caqui, tem umas maritacas ali. E olha só, pessoal, no meu local de trabalho, alguns meses atrás, eu mostrei para vocês em pleno refeitório um sabiá chocando, a coisa mais linda, pessoal. Vou deixar no final do vídeo, aqui na descrição, para vocês poderem retornar lá e ver como foi isso aí. E, novamente, antes de ter essa parada aí, das escolas, ocorreu um novo fato, só que agora com Canários Chapinha, Canários da Terra. Agora, meus amigos, a natureza a todo momento mostra para todos nós seres humanos que nós temos que aprender a preservar, a conservar aquilo que a natureza nos propõe, tá ok? Os pássaros, os animais estão vindo mais próximos de nós porque está acabando com as matas, está acabando com a natureza. Próximo da minha casa já está chegando vários condomínios, estão acabando com as matas todas. E coisas que não aconteciam, estão acontecendo. Igual aqui, nós temos um pé de caqui, vem maritacas, vem vários pássaros diferentes que, na minha época, adolescência, não tinha. Tucanos, os tucanos aparecem, são vários, é uma coisa mais linda. Mas por quê? Porque isso está acabando com a natureza, não está tendo frutas, alimentos para esses pássaros. E na escola, olha só que interessante, eu irei soltar para vocês agora uma canalha chapinha chocando na luminária do refeitório, no meio do refeitório, aonde tem muita bagunça, tem muito barulho. Bem próximo de onde aquela linda sabiá estava chocando. Olha só como é que a natureza vem nos proporcionar momentos interessantes, né pessoal? Então olha só, veja o vídeo aí, olha só que cena bacana, legal. Eu achei interessante para trazer para vocês aqui do canal. Esses bichos, eles chocam aqui no lugar mais visitado. É igual aquele sabiá chocando ali no canal. Padre, eu estou vendo. Eu estou dentro do barulho. É, é. Então é isso aí meus amigos Vamos cuidar, vamos preservar Nossa natureza, tudo aquilo que nós temos de bom Essa quarentena Está mostrando para nós que nós temos que pensar Refletir um pouquinho Pensar no próximo Pensar nas coisas que nós estamos fazendo Tudo aquilo que é de bom, de ruim Que possamos melhorar como pessoas, beleza? Então meus amigos, como sempre Gostaram do vídeo? Dê um super joinha, um super like Não gostou? Dê um dislike Deixa abaixo nos comentários o que vocês pensam Desse tema, tá ok? E meus amigos, agradeço a cada um de vocês Muito obrigado mesmo Aqueles que acompanham o meu trabalho Acompanham meus vídeos Muito obrigado àqueles que são inscritos no canal Já estamos chegando a mil inscritos aí É muito legal, muito bacana, gratificante É na raça, é no peito, é na vontade Sabemos muito bem que eu poderia ir Estar comprando vários inscritos O canal ter decolado muito rápido Não, mas eu preferi que fosse na raça Sem comprar likes Sem comprar visualizações Sem comprar comentários Beleza, pessoal? Então, mais uma vez Agradeço a cada um de vocês Um forte abraço para todos Tchau, fui Até mais, galera!